O que ensinamento nos oferece a vida oculta de Jesus em Nazaré? Vejam, a vida oculta de Jesus em Nazaré. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. O que nós estamos vendo? Queremos conhecer mais, queremos conhecer mais quem Jesus Cristo para amá-lo mais. Vejam, nós queremos penetrar no seu mistério, no mistério de Cristo, para encontrar a resposta de nosso mistério também. E o Catecismo se propõe a isso ajudar a ir penetrando nos mistérios de Jesus Cristo. Veja que coisa importante. E a pergunta do número 104 do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte. Que ensinamento, que ensinamento nos oferece a vida oculta de Jesus em Nazaré? Aqueles 30 anos de Jesus. O que ele nos oferece? O que aquela vida oculta de Nazaré, lá em Nazaré, me oferece? O que ela tem a me mostrar hoje? O que ela tem a nos ensinar hoje? Aquela vida oculta. Essa vida oculta de Jesus. Veja, tem despertado muita curiosidade. Se você for em qualquer livraria por aí, vai encontrar até dezenas de livros, o que? Explicando a vida oculta com as fantasias mais mirabolantes. E nós nos esquecemos do essencial. Nós nos esquecemos que a vida de Nazaré vem nos lembrar o que? Vem nos lembrar que a vida humana, que na vida humana tudo é importante. Aquela vida oculta de Jesus. Nós vivemos numa época que valoriza muito os grandes feitos. Os grandes acontecimentos. Os gestos extraordinários valorizam muito. Palavras bombásticas. O que valoriza uma pessoa. Por quê? Porque é ser capa de revista. Porque ela aparece continuamente no noticiário. Não acreditamos muito naquela força, daquela vida, daquele dos pequenos. Nós não acreditamos. Não acreditamos. Nos simples. Por quê? Porque não parece que isso, não parece isso fazer história. Porque a sua vida não se reflete nos meios de comunicação. Jesus com a sua simplicidade de Nazaré. O que aconteceu? Levado, levando a vida numa família. Lá humilde, trabalhando, aprendendo, rezando, vivendo ali em família, lá naquela vida oculta, tendo seus amigos, fazendo visitas. Vem nos ensinar que toda a vida humana, ela é importante. Toda a vida humana é importante. Isso que Jesus quer nos ensinar com essa sua vida oculta. E também aquela vida marcada pela rotina, pela repetição. Também nos momentos que nós vamos ver. Também esses momentos são importantes. E são salvadores. Quer dizer, nós não aumentamos a nossa amizade com Jesus Cristo. Quer dizer que nós não aumentamos. Nós não crescemos na união com Ele. Apenas naqueles momentos de grandes sacrifícios. Veja, que nós não crescemos em Jesus Cristo. Nós não nos tornamos mais amigos de Jesus Cristo. Com os fatos pequenos, nós achamos. Nós achamos que precisa fazer grandes sacrifícios. Nada disso. Ou até momentos de oração extraordinário. Não todo momento. Cada momento da nossa vida simples. Da nossa vida, do dia a dia, pode ser, pode ser dar um valor imenso, infinito a Jesus. O que pesa, o que vale, o que marca uma vida, sabe o que é? É a intensidade do amor com que são feitas essas coisas. Que, então, que este, que naquele ato de intenso amor, pode ser uma vida escondida no carmelo, por exemplo. O que vale é a intensidade do amor com que está sendo feito este carmelo. Pode ser no descansar, no descascar as batatas do dia a dia, por exemplo, na cozinha. Se este gesto é feito com profunda comunhão com Jesus Cristo, este trabalho de cozinha. Como ele vivia em profunda comunhão com Deus Pai. Este gesto é salvador. Porque quem salva é Deus. Veja, quem salva é Deus. O que salva é o amor. Deus não vai nos premiar por sermos sido famosos na Terra. Nada disso. Por termos ocupado cargos importantes. Lugares de destaque. O seu prêmio, sabe qual é que vai ser? Vai nos caber o seu prêmio se nós estivermos amados profundamente em cada momento. Lá no simples, na vida oculta, na vida simples de cada um. E em cada situação, nos grandes momentos e grandes decisões da nossa vida. Ou naqueles momentos pequenos, nos quais ninguém tomou conhecimento. Veja, que não é só nos grandes acontecimentos. Que não fomos notícia na imprensa alguma. Mas porque cheios de amor, marcados com profundo desejo de comunhão. Isto que interessa com Jesus Cristo. Tornar-se momentos salvadores. Mesmo sendo no escondido, diríamos. No anonimato. No anonimato. Que você então valorize toda a sua vida oculta. A sua vida e rotina. Imitando assim Jesus Cristo que passou 30 anos na vida oculta. A maior parte da sua vida. Vivendo assim. Façamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai, vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. Do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tenda misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.